Olha gente, a justiça determina que acusado de matar um jovem num drive-thru com golpes de canivete, vá júri popular, mas Adnei deve aguardar o julgamento em liberdade. Vamos ver a matéria. O jornalismo da RIC TV teve acesso ao depoimento de Adnei Rota durante a primeira audiência do processo. A primeira justificativa dele é estar abalado emocionalmente por dois acidentes envolvendo os filhos. O primeiro, depois da filha, será atingida por uma estátua que caiu em cima dela. Até o motivo de eu estar no dia não alterado e sim triste e meio abalado, foi porque naquela semana meus filhos estavam brincando em casa, eu tenho uma filhinha de 4 anos e um filho de 6 anos. E eles estavam brincando com mais um amiguinho ao redor de uma estátua de mais ou menos 1,60m de altura, que nós pesamos ela depois. Ela pesou 150 quilos. Essa estátua caiu em cima da minha filha de 4 anos. O meu filho, correndo dentro de casa, bateu a cabeça numa quina e abriu a testa, um corte significante na testa. Ele apareceu para mim com a cara toda ensanguentada. Diz que foi ao drive-thru para buscar lanche para o filho, que já tinha saído do hospital em outro carro com a mãe. Estava com pressa e não deixaria Gabriel Baixa e outros amigos furarem a fila. Quando eles avançaram, eu desci e falei para eles, ó gente, eu não posso deixar vocês passarem na frente, porque eu estou com criança machucada e esperando esse lanche. Outro detalhe importante revelado por ele durante a audiência, é que ele deu o primeiro soco na confusão. Eu dei um soco no Gabriel e empurrei ele para baixo, joguei o Nicolas também para baixo, naquele barranquinho, e acho que a Vitória veio por trás de mim, que eu não sabia quem era, e acho que eu acabei empurrando a Vitória também. As imagens mostram ele agredindo Vitória, a namorada de Gabriel. Adnei disse que tinha outra intenção ao perceber que ela teria entrado no carro dele. Eu saí do carro para pegar a Vitória para recuperar os remédios. Eu saí de mão aberta, eu dei tipo, tipo foi um tapão, mas eu queria pegar ela pelos cabelos e segurar para poder recuperar o remédio do Benício. Adnei contou no depoimento que caiu de joelhos. Contou que Gabriel o agrediu e, sem conseguir se levantar, utilizou o canivete. Eu desferi um golpe na parte baixa do corpo para não ter risco de ser uma lesão grave. Na audiência da semana passada, o juiz decidiu que Adnei Rota será julgado em júri popular, sem data ainda definida. Estava preso, mas vai aguardar o júri em liberdade.